Olá crocheteiras e crocheteiros, aqui estou para o meu segundo vídeo e no meu segundo vídeo eu vou fazer o passo a passo dessa linda joaninha também para amarrar a cortina. Então vamos para a lista de materiais. Para fazer essa joaninha vamos precisar de um fio vermelho na cor carmim, o número da cor é 3528. Também vamos precisar de um fio na cor Chantilly, o número da cor é 7563. Vamos precisar também de uma cor preto e o número da cor é 8990. Vamos precisar de olhinhos com trava, esse é o número 10, eu coloquei outro 12 mas não tenho, pode ser o 12 também. Vamos precisar de uma tesoura para os arremates. De uma agulha 2 milímetros, precisar de fibra para enchimento, também de uma agulha para a costura. Então vamos ao passo a passo. Vamos começar com o fio carmim pela cabeça. Começando sempre com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechamos o anel mágico. Fechamos o anel mágico e agora nós vamos colocar 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 12 pontos. Na terceira carreira é 1 ponto baixo e 1 aumento. E agora nós já colocamos o marcador, para não se perder. Eu uso sempre um fiozinho. Então vamos lá, 1 ponto baixo e 1 aumento por toda a volta. A quarta volta será de 2 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. 2 pontos baixos e 1 aumento. A quinta carreira será de 2, 3 pontos baixos e 1 aumento. 3 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. A quinta volta será de 4 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 aumento por toda a volta. A quinta volta será de 5 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. A quinta volta será de 6 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. A quinta volta será de 6 pontos baixos e 1 aumento. A quinta volta será de 6 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. Já terminamos os aumentos e ficamos com 48 pontos. Eu sempre conto, muito bom contar, porque às vezes a gente pode esquecer de aumentar, fazer algum aumento e daí dá diferença. Então agora da carreira de número 9 até a número 17 será ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui e volto que daí já vamos começar a diminuir da carreira 9 até 17 e já coloquei o olhinho. O olhinho vai ficar daqui para baixo, vai ficar entre a carreira 12 e a carreira 13. E entre um olhinho e outro a distância é de 7 pontos entre os olhinhos. Então colocar os olhinhos e agora vamos começar a diminuir. Começando, primeiramente os 6 pontos vai ser o normal, 6 pontos, 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos e assim por diante. Então começando a fazer primeiramente 6 pontos baixos e uma diminuição. Então vamos começar a fazer primeiramente 6 pontos. A carreira de número 19 será de 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, e uma diminuição. Assim por toda a ponta. A volta de número 20 será a de quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro. Uma diminuição. Assim por toda a volta. A volta de número 21 será a de três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Um, dois, três, e uma diminuição. Agora, antes de continuar a fechar, vamos colocar o enchimento. Um, dois, três, e uma diminuição. Um, dois, três, e uma diminuição. Um, dois, três, e uma diminuição. Agora, assim que vai fechando, vai colocando até chegar ao final, até ficar bem cheio. E a volta de número 22 será a de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Assim por toda a volta. A volta 23 será de um ponto baixo e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Assim por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. A volta de número 24 será de seis diminuições. Um, dois, e uma diminuição. Já terminei de diminuir agora com a agulha finalizando. Um, dois, e 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 um, dois, 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 dois Amém. 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 Cortar o fio aqui e a cabecinha já está pronta. Agora, vamos fazer o corpinho da nossa joaninha. Começando com um anel mágico e dentro dele, seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. 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 Dois pontos em cada ponto de base, totalizando assim, doze pontos. Dois. 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 Um. Dois. Um. Um aumento. Assim, por toda a volta. Um ponto baixo e um ponto baixo. Vamos pra quarta volta. Na quarta volta, será de dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. E um aumento. A quinta volta será de três pontos baixos e um aumento. A quinta volta será de dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. Dois, três... ...e quatro. Um aumento. Assim, por toda a volta. A sétima carreira será de cinco pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Assim, por toda a volta. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Assim, totalizando 42 pontos. Agora, da carreira de número oito até a dezessete, será ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras até a dezessete e volto pra podermos diminuir. Já fiz minhas dezessete carreiras. Agora, vamos começar a diminuir. ...fazendo cinco pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Um, dois, três, quatro, cinco. ...e um, dois, três, quatro, cinco. ...e um, dois, três, quatro, cinco. ...e um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a carreira de número dezenove será de quatro pontos baixos e uma diminuição também por toda a volta. ...e um, dois, três, quatro, cinco. ...e uma diminuição. ...e um, dois, três, quatro, cinco. ...e um, dois, três, cinco. Três, quatro, e uma diminuição. Esse processo por toda a volta. A volta do número 20 será de três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, e uma diminuição por toda a volta. Um, dois, três, e uma diminuição. Agora, antes de irmos para a próxima volta, já vamos colocar enchimento para depois não ficar difícil. Depois, vai fazendo, diminuindo e colocando mais. Um, dois, três, e uma diminuição. Um, dois, três, e uma diminuição. Agora, na carreira de número 21, será de dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Um, dois, e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Agora, a carreira de número 22, será um ponto baixo e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. E uma diminuição. Agora, a carreira de número 23. A última carreira, a última volta. É ponto sobre ponto. Terminando, cortar, só cortar o fio e deixar um bom pedaço pra costura. Então, terminando já a última carreira, que a última volta que foi de ponto sobre ponto. Agora, cortamos o fio, deixando um bom pedaço pra costura. E finalizamos o corpinho também. Agora, já tem a cabecinha e o corpinho pronto.